Senhor, olha, esse camarada não passa de um charlatão. Vamos embora daqui antes que ele... Não me desrespeite, homensinho! Não faça um juízo errado. Pois agora estão em meu mundo. Eu tenho amigos do outro lado. É o Ego, meus nobres. Coisinha normal aqui na Louisiana. Uma bombada imponentada. Sendei nessa mesa. Fiquei bem à vontade. Que desse jeito eu poderei fazer tudo com facilidade. Posso ler o seu futuro. E posso revirá-lo também. Sua alma vou examinar. Você tem alma, não tem, Lawrence. E isso eu faço como ninguém. Tenho encantos e bandingas. Tenho bom e mal olhado. E tenho amigos do outro lado. Tenho amigos do outro lado. As cartas, as cartas, as cartas vão dizer. O passado, o presente e o futuro vamos ver. As cartas, as cartas. Vamos, peguem três. Vão abrir as portas do futuro a vocês. Você, meu rapaz, é de muito longe daqui. E vem de duas linhagens reais, seu vinho. Eu também sou da realeza por parte de mãe. Seu padrão é alto. Mas a grana está baixa. Tem que arranjar uma garota que o pai tem a caixa. O papi cortou a mesada, Playboy. É, você até que acertou. Agora você tem que caçar. Mas lá se vai a farra. Você quer ser livre. Pular de lá pra cá. Mas pra ser livre, precisa de dindim. O dindim, o dindim, o dindim, vá por mim. Pois quando eu leio seu futuro, o dindim não tinha fim. Com você, homenzinho, eu não vou perder o meu tempo. Toda a vida você foi humilhado. Foi humilhado por sua mãe, por sua irmã e seu irmão. E se tivesse esposa, por ela seria esmagado. Mas no seu futuro, o que eu vejo é a realização do seu maior desejo. Apertem minha mão. Vamos, meninos. Não vou apertar a mão do seu irmão. Ah, é. Preparados. 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 Transformando agora. Transformando agora. Reformando agora. Transformando agora. Transmodificando agora. Estão sentindo. Mudando, mudando. Vocês estão mudando. Espero que tenham gostado. Mas caso não, não me culpem. Culpei meus amigos lá do outro lado. Conseguiram o que queriam. Mas perderam o que tinha.